O que você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias? Alterações no Código Nacional de Trânsito entram em vigor a partir do dia 1º de novembro. Saiba como é preparado um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros. Ligações telefônicas terão mais um dígito a partir de 1º de novembro. Espaço cultural estimula a leitura às crianças do bairro do Guamá, em Belém. Exposição Joias de Nazaré homenageia a Rainha da Amazônia. E no quadro Direitos de hoje vamos falar sobre os direitos do trabalhador. Hoje é quarta-feira, 29 de outubro. O Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando do trânsito. A partir do dia 1º de novembro, passam a vigorar mudanças no Código Nacional de Trânsito. As punições ficarão mais severas para evitar acidentes. A Lei 12.971 foi criada em maio deste ano e passa a vigorar no primeiro dia do mês de novembro. Ela faz algumas alterações no Código de Trânsito Brasileiro, agravando ainda mais as condutas consideradas perigosas. Elas terão um acréscimo com relação à gravidade. A pontuação vai a sete pontos, mas ela terá o acréscimo de R$ 957,00 na situação de rachas e pegas, promoção de corridas e eventos. E com relação à parte criminal, o Código também sofrerá alteração. Algumas situações, algumas condutas vão deixar de ser retenção e passarão a ser reclusão. Ou seja, ao final de um procedimento criminal, dependendo de várias circunstâncias, o juiz poderá, em vez de condenar uma pessoa que se envolver em um acidente como detenção, ele vai para a reclusão, ou seja, é um sistema prisional mais severo para aquelas pessoas que transgridem as normas de trânsito. As alterações foram feitas para tornar o Código de Trânsito Brasileiro mais severo e, assim, evitar acidentes. A gente sensibilizar na forma de agravante das infrações para que as pessoas repensem antes de cometer condutas nesse sentido. O Detran entende que é uma peça importante, realmente, o agravamento, mas não só o agravamento por si só. Devemos, realmente, divulgar essas situações, essas condutas, reprimi-las também, se for o caso, mas o fato da educação realmente deve ser primordial para que evite chegar na infração. Para este motociclista, as alterações não mudarão as ações dos condutores que praticam irregularidades. Não, não vai ajudar nada. Vai ajudar é piorar. Por quê? Porque o rapaz não vai pagar as multas e vão continuando no veículo atrasado. A punição mais severa é uma forma de combater de maneira mais efetiva as ações criminosas, mas só ela não é o suficiente. É necessário também investir em um trabalho de educação. Nós estamos fortalecendo a nossa coordenadora de educação realmente para fazer uma divulgação o máximo possível desse tipo de situação, nas nossas abordagens educativas, nos nossos eventos em escolas, empresas, enfim. Nas nossas palestras, estamos realmente reforçando que essas condutas serão mais gravosas a partir de 1º de novembro, agora de 2014, realmente com o intuito de alertar e prevenir que as pessoas não cheguem a levar esse tipo de infração. Para este condutor, o trabalho de educação é mais efetivo. Vai ajudar, mas eu acho que a educação no trânsito ainda é a melhor opção. No trânsito é importante que todos se comportem como cidadãos e façam sua parte. Se as pessoas realmente começarem a respeitar uma questão de cidadania, respeitando o seu limite, o que a lei determina, realmente nós vamos ter, já que o trânsito é um espaço democrático, um trânsito seguro. Agora, se cada um fizer a sua parte, não adianta cobrar dos órgãos a fiscalização. Se a pessoa pôs-se só, ela não faz, não se compromete e não segue as normas de trânsito. E ainda falando de trânsito, o levantamento aponta que o Pará foi o estado que registrou o maior número de acidentes fatais envolvendo motocicletas em toda a região norte. Os dados são de um levantamento do grupo SESV Brasil sobre colisões envolvendo motocicletas. Os números apontam que o Pará é o estado da região norte com maior registro de acidentes fatais envolvendo motos. O estado registra 8,8% dos casos de todo o país. Entre os estados da região norte, Rondônia está em segundo lugar com 3,6% dos acidentes, seguido por Tocantins, que registrou 3,3%. Na última posição do ranking, estão os estados do Amapá e do Acre, com 0,3% em ambos os estados. O estudo ainda revela que toda a região norte concentra 16,3% das colisões no país. No ranking nacional, o Pará está em terceiro lugar. E agora nós vamos falar de greve. Ontem, os estivadores dos portos de Belém, Outeiro e Vila do Conde, em Barca Arena, no Pará, entraram em greve por tempo indeterminado. Desde ontem, as atividades estão suspensas nos portos. Cerca de 80 estivadores estão concentrados a bordo de um navio, em Vila do Conde, e mais de 200 trabalhadores mobilizados nos portos paraenses. O Instituto de Metrologia do Estado do Pará, em parceria com o SESI e o Inmetro, promovem amanhã em Belém uma ação com o objetivo de chamar a atenção para os riscos e a prevenção de acidentes com crianças. Carolina Guilherme. A ação tem como principal objetivo conscientizar pais e responsáveis sobre os principais riscos aos quais as crianças estão submetidas diariamente. E também busca ensinar as crianças, através de brincadeiras, formas de prevenção. Alunos de escolas de Belém com faixa etária entre 5 e 12 anos participarão do evento. Eles e seus responsáveis participarão de jogos educativos que abordarão a temática do evento que acontece nesta quinta-feira, dia 30 de outubro, na Praça Batista Campos, a partir das 9 horas da manhã. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E vamos falar do combate à violência nas escolas públicas de Belém. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Nestor Nonato Lima, no bairro do Jurunas, receberá amanhã as ações do projeto Miniscola Meu Refúgio. A ação une a justiça e as escolas públicas na prevenção e no combate à violência contra crianças e adolescentes. Educadores, funcionários, representantes da comunidade e da família dos alunos conhecerão o projeto que pretende difundir medidas de prevenção e capacitar a comunidade escolar para identificar sinais de violência e tomar as medidas legais necessárias. Esta será a terceira escola da capital paraense a receber o projeto. Economia. Segundo dados da Pesquisa Mensal de Emprego realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o Brasil atingiu o menor índice de desemprego desde o ano de 2002. Em setembro deste ano, a taxa de desemprego no Brasil marcou 4,9%, o menor índice desde o início da pesquisa em 2002. Este percentual representa cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas desempregadas. Já as pessoas que estão empregadas representam 23 milhões e 100 mil, mesmo o valor se comparado com o mês de setembro do ano passado, representando que mesmo com a diminuição na taxa do desemprego, poucas vagas de trabalho foram criadas. Esta pesquisa é realizada pelo IBGE mensalmente em seis regiões metropolitanas do Brasil. Todas as quartas-feiras nós recebemos o advogado Paulo Barradas para tirar as dúvidas dos telespectadores em relação aos seus direitos. A cada semana é abordado um tema diferente. Hoje ele fala sobre os direitos dos trabalhadores. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. A gente já avisa quem está em casa que o telefone para participar aqui conosco é o 4006-9211. Você pode ligar, dizer a sua dúvida, a sua pergunta e a gente responde aqui ao vivo. A gente recebe sempre muitas dúvidas dos telespectadores, doutor Paulo, em outros momentos que não são os da entrevista ao vivo. Então nós separamos algumas dúvidas desses telespectadores sobre os direitos dos trabalhadores. Por exemplo, uma mulher grávida pode ser demitida? Não. Existem alguns períodos na vida do trabalhador onde ele goza de estabilidade. E a gravidez é um desses períodos que garante à trabalhadora estabilidade. A estabilidade vai do momento em que a trabalhadora engravida e aí não é necessário nem que a trabalhadora saiba que está grávida. Basta que ela efetivamente o esteja até o final da licença maternidade. Durante este período a trabalhadora tem estabilidade. Ter estabilidade significa que não pode ser demitido sem justa causa. Com justa causa pode, mas sem justa causa não. Isso também acontece quando, por exemplo, o trabalhador cumpre mandato no sindicato, foi eleito para o sindicato. Inevitavelmente, os interesses do sindicato que ele vai defender vão se chocar com os interesses do empregador. Nesse período ele também tem estabilidade. Quando o trabalhador é representante da CIPA, nas empresas que tem CIPA, por causa do seu tamanho, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, quando o trabalhador é cipeiro, representante do empregado, pelo mesmo motivo, vai defender interesses que se chocam com interesses do empregador, também tem estabilidade. Então, são alguns momentos na vida do trabalhador que ele terá estabilidade e, portanto, proteção contra a demissão imotivada. A gravidez é uma delas. Nesse caso da gravidez, tem a questão da licença também, não é, doutor Paulo? É, durante todos os nove meses de gravidez e os quatro meses de licença maternidade, algumas empresas, alguns empregadores já estão concedendo seis. Essa flexibilização, a Previdência autorizou os seis meses, enquanto os seis meses não ficam obrigatórios. Esse período todo é um período de estabilidade para a trabalhadora. Se a gravidez tiver algum fator de risco, alguma coisa diferenciada, se forem gêmeos, por exemplo, esse prazo pode aumentar, pode modificar? Não, esse prazo não aumenta se forem gêmeos, mas se a trabalhadora tem algum fator de risco, alguma situação que requer mais cuidados, a licença maternidade pode ser antecipada por determinação médica e começar antes do parto. No caso da Previdência, uma pessoa, por exemplo, que tem dois empregos e ela perde um deles, ela pode receber o seguro-desemprego desse emprego que ela perdeu? Não, o seguro-desemprego é para amparar o trabalhador que se encontra sem nenhum rendimento porque está desempregado. Tecnicamente, a pessoa que tem dois empregos e perde um deles não ficou desempregada. Perdeu um emprego, mas continua mantendo outro, então está garantido o seu sustento, sustento da sua família, motivo pelo qual ainda não pode ser usado o seguro-desemprego. Mas fica a disposição dele para quando ele perder ambos, vamos supor que logo em seguida ele perca o outro emprego que lhe restou, aí sim ele fará jus ao seguro-desemprego. No caso, agora no caso da Previdência, alguém que já é aposentado pode ter um outro emprego? Pode, a aposentadoria é um vínculo entre o trabalhador e a Previdência. Ele contribuiu por tanto tempo e chegou o momento em que ele já faz jus à sua aposentadoria. Não significa que ele é obrigado a parar de trabalhar. Se o empregador continua demonstrando vontade de tomar os seus serviços e ele continua com disposição para prestá-los, nada impede e ele recebe a aposentadoria independentemente deste vínculo que prossegue. No caso dessa pessoa que já é aposentada, tem um outro emprego, ela continua sendo descontado dela? Continua sendo descontado porque neste emprego que ela continua trabalhando, ela pode, por exemplo, ficar doente. Então ela vai utilizar benefícios previdenciários, que é a licença-saúde. Enfim, algumas situações podem continuar acontecendo. O fato é que ela trabalhando, ela tem que manter o vínculo previdenciário. Agora o fato de ela concluir um novo tempo de serviço ou alcançar as metas para se ter uma nova aposentadoria é improvável. É improvável porque seriam aí 70 anos para o homem, 60 anos para a mulher de serviço o que fica. Hoje improvável no futuro, talvez, mas a tendência da Previdência é ser corrigida para que a gente utilize a Previdência só no momento em que a nossa capacidade de trabalhar, nossa capacidade elaborativa já esteja exaurida, já não dê mais para ter a força da juventude. E aí, então, a gente faz jus à aposentadoria. Uma das dúvidas que surgiram, doutor Paulo, o trabalhador pode receber menos do que um salário mínimo? O trabalhador que trabalha 44 horas semanais, ele não pode receber menos do que o salário mínimo. A menos que ele tenha uma carga horária menor do que as 44 horas semanais. Menor não por causa de sua categoria. Algumas categorias têm a carga horária reduzida. Quando na Convenção Coletiva de Trabalho ou no Decídio Coletivo a minha categoria tem a carga horária reduzida, isso não significa que eu vou receber menos do que o salário mínimo. Significa que o máximo que os trabalhadores da minha categoria podem trabalhar é aquele horário e aí eu farei jus a um salário mínimo para trabalhar aquele horário. Mas, se podendo trabalhar as 44 horas, eu optar, em acordo com o meu empregador, em trabalhar menos, aí eu farei jus a, proporcionalmente, a uma redução também no recebimento em relação ao salário mínimo. Quais são as hipóteses, doutor Paulo, essa é uma outra dúvida que surgiu, em que o trabalhador pode se ausentar do trabalho sem prejuízos ao salário? Existem algumas hipóteses. Falamos de uma agora há pouco, que foi a licença maternidade. A licença paternidade também garante. Para o trabalhador se alistar como eleitor, já que é obrigatório, ele também tem a sua, como se fosse a falta abonada, na verdade, é considerado efetivo exercício. É considerado efetivo exercício quando ele doa sangue, que é muito importante. Então, algumas atividades são consideradas de efetivo exercício. O empregador não pode descontar. E quando ele tem, fica doente, os 15 primeiros dias são responsabilidade do seu empregador. A partir daí, ele fica por conta da Previdência. É comum a gente ver os trabalhadores receberem aumentos, promoções. O sentido inverso pode acontecer? O salário de um trabalhador pode ser diminuído? No caso de alguém que, por exemplo, trabalha no período da noite, recebe um auxílio a mais por conta disso, e depois passa a trabalhar no período diurno, isso pode reduzir o salário? Só pode haver diminuído. Em regra, o salário do trabalhador não pode ser reduzido. Se eu aumentei o salário do meu trabalhador, eu não posso reduzi-lo. Mas, eu posso ter aumentado porque ele tem uma atividade insalubre, por exemplo. A insalubridade, ela não se agrega ao salário, ela não incorpora ao salário. Deixou de praticar atividade insalubre, deixa de receber o percentual. A hora noturna que você citou, deixou de fazer a hora noturna, deixa de receber o percentual. Hora extra, deixou de fazer a hora extra, deixa de receber o percentual. Mas o salário em si, o básico, que não é a gratificação, esse é irredutível. Tá certo, doutor Paulo. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. São muitas dúvidas, nós vamos ter provavelmente outras oportunidades para tirá-las. Será um prazer. Tá certo. A você de casa, o telefone para participar aqui conosco é o 4006-9211. Você pode sugerir temas e dizer as suas dúvidas que ficam registradas aqui. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, professor Paulo. A partir de hoje, a Infraero promove no Aeroporto Internacional de Belém a segunda edição da campanha Livro Viajante. O projeto disponibiliza mar de mil livros em vários pontos dos terminais de passageiros. O leitor pode levar os exemplares com compromisso de terminar a leitura e deixar a obra em algum outro aeroporto para que outra pessoa possa ler. No aeroporto de Belém, a campanha conta com a parceria do projeto Livro Solidário, que doou 400 livros de leitura e de literatura, contos, crônicas e poesias de autores paraenses. Os outros aeroportos que realizam a campanha até o dia 5 de novembro são Santarém, Marabá, Altamira e Carajás, no Pará, Macapá, no Amapá e São Luís, em Imperatriz, no estado do Maranhão. Estudantes que vão fazer provas do Enem e da Universidade do estado do Pará terão mais uma ajuda na hora de revisão das questões. Hoje e amanhã será realizada a edição de outubro do projeto Cinema, Música e História no Vertibular. Carolina Guimarães tem mais informações. Esta é a edição de outubro do projeto que acontece no Auditório do Centur. As aulas são gratuitas e acontecem hoje e amanhã. Nesta quarta-feira, o projeto Música, Cinema e História no Vestibular abordará os diversos períodos da história brasileira. E na quinta-feira, a partir das 15h, o projeto trabalhará assuntos referentes à história geral. Esta é uma oportunidade imperdível para quem fará o vestibular este ano. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E por falar em Enem, os cartões de confirmação do Exame Nacional do Ensino Médio, que indica onde o candidato fará as provas, já estão disponíveis. Carolina Guimarães tem mais informações. O cartão informa a data e o local das provas dos candidatos. Ele está sendo entregue pelos correios, mas também pode ser acessado pela internet no endereço www.sistemasenem2.inep.gov.br. Basta que para isso informe o CPF e também a senha. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio acontecerão nos dias 8 e 9 de novembro. Quem não conseguir imprimir ou não receber o cartão, pode ligar para o Inep no telefone 0800-616161. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. A cidade de São Luís do Maranhão realiza até sexta-feira a primeira audiência pública sobre o primeiro plano estadual de desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais de matriz africana. O encontro tem o objetivo de garantir a participação dessas comunidades e debater as propostas presentes no documento. A audiência é coordenada pela Comissão Estadual para a elaboração do plano por representantes da sociedade civil e das secretarias estaduais de igualdade racial, saúde, segurança pública e desenvolvimento social e agricultura. O pão faz parte da alimentação da maioria das famílias brasileiras e o pão francês é um dos mais consumidos. Na reportagem de Larissa Cristina e Fábio Nascimento, você vai ver como esse tipo de pão é feito aqui em Belém. Ele é mais conhecido como pão francês, mas também pode ser chamado de baguete ou careca. O certo é que não pode faltar no café da manhã de muita gente. Não, é indispensável o pão. O pão é fundamental na alimentação da casa e todos os dias pela manhã nós compramos pão aqui na padaria para servir a família. Nossa equipe foi conferir como é preparado um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros. Nesta panificadora de Belém, o preparo inicia cedo. Dez pessoas se revezam na produção. O padeiro coloca os ingredientes na amassadeira e bate por 30 minutos. Depois a massa vem para a mesa, onde fica descansando durante cerca de 4 horas. O trabalho de seu Valmir é preparar a massa para a modeladora. O corte dele que determina o tamanho do pão. Deu nada a prestar atenção. Pesar tudo no peso, sabe, fermentação, sal. Se não pesar, não adianta você fazer a massa que não vai prestar. Depois de separada, a massa é colocada nas bandejas para ir ao forno. Depois de 15 minutos, o pão está pronto. Juntando a fornada, da manhã e da tarde, são quase 9 mil pães produzidos por dia. Isso contando somente o pão francês. São cerca de 300 quilos de pão careca todos os dias. Um negócio que requer dedicação. Isso vem desde o meu avô. Meu pai aprendeu, fizemos hoje. Só dar dinheiro, a gente faz a nossa coisa tudinho, mas é um pouquinho sacrificante. Segura um pouco a gente, é um pouco o trabalho, dá um pouco de dor de cabeça, mas com paciência e com qualquer jeito a gente vai levando. O pão começa a ser assado às 3 horas da manhã. Só para por volta das 8 e retorna à tarde. E o tempo inteiro o movimento na panificadora é intenso. E a preferência todo mundo sabe. Geralmente a gente prefere um pão careca. E aí tem sempre mais coisa. Eu gosto que prefere mais o escuro, outro mais branquinho. É conforme a preferência de cada um que a gente vê. A gente já sai de alguns que vêm constantemente. A gente já sabe até o tipo de pão que eles gostam de levar. E você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Itaituba, no Pará, a previsão é de que o tempo fique com muitas nuvens e possibilidades de chuvisco. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima em 37. Em Coroatá, no Maranhão, o tempo ficará encoberto com muitas nuvens. A temperatura mínima será de 26 e a máxima de 38 graus. E em Santana, no Amapá, o tempo será de sol com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 30. E agora nós vamos falar de cinema. A lista de Schindler, Lincoln e o Solista serão exibidos hoje, amanhã e sexta-feira, na programação do Projeto Cinema para Curtir. As sessões são gratuitas, serão realizadas das 14 às 18 horas, no auditório Aloysio Chaves, no terceiro andado Centur, aqui em Belém. A lista de Schindler abre logo mais a programação. Dirigido por Steven Spielberg, o filme conta a história de um empresário alemão que salvou a vida de mais de mil judeus durante o Holocausto. Se você acompanha ainda nesta edição, Ligações Telefônicas terão mais um dígito a partir de 1º de novembro. Espaço Cultural estimula a leitura às crianças do bairro do Guamá, em Belém. Exposição Joias de Nazaré homenageia a Rainha da Amazônia. E voltamos com o Nazaré Notícias falando de telefonia. A partir do dia 2 de novembro, as linhas de celulares dos estados do Pará, Amapá, Amazonas, Maranhão e Roraima terão mais um dígito. Ao fazer a ligação, os usuários deverão acrescentar o número 9 antes do número do telefone. Em todo o Brasil, são 277 milhões de linhas de celular. E o número cresce a cada instante. A estimativa é de mais de uma linha por habitante. Com a demanda, o gerente regional da Anatel na região norte explica que é preciso disponibilizar mais números. Por isso, a partir de novembro, as linhas do Pará, Amapá, Amazonas, Maranhão e Roraima terão mais um dígito. O acréscimo nono dígito é apenas para aumentar o número de disponibilidade de telefones e celulares no Brasil. E atender a crescente demanda de novos usuários. Então, apenas o que muda para o usuário é ele acrescentar à esquerda do número atual dele o número 9. A implementação do nono dígito já aconteceu em São Paulo, no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Até dezembro de 2016, a Anatel pretende abranger todo o país com a mudança. Na região norte, são 21 milhões, 233 mil e duas linhas a acrescentarem o 9. Dos cinco estados que receberão o nono dígito, o Pará é o que mais possui linhas móveis. São 9 milhões e 300 mil celulares, o que corresponde a cerca de duas linhas por cada habitante, segundo a Anatel. A mudança passará a valer a partir de 2 de novembro. As chamadas feitas usando oito dígitos ainda serão completadas, mas o usuário será informado sobre a nova forma de discagem. Então, a partir de 2 de novembro até 9 de fevereiro, essas ligações de 2015, essas ligações serão completadas. A partir de 10 de fevereiro de 2015, elas não mais serão completadas. Ou seja, o cliente vai discar e vai ver uma interceptação informando como se o número fosse inexistente. Mas nesse período aí, mesmo assinante de discando com oito dígitos, elas serão completadas. Já haverá uma mensagem de voz informando sobre a nova orientação dele acrescentar o número 9 antes do seu número atual. No Pará, Amapá, Amazonas, Maranhão e Roraima serão modificados os números de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99. Os proprietários de terras do estado do Amapá poderão se integrar ao novo modelo de controle florestal até o final deste ano. O Sinaflor tem o objetivo de evitar o desmatamento em locais de preservação. Ele é necessário para o cadastro ambiental rural de cada proprietário, que é uma exigência do novo Código Florestal Brasileiro. O sistema substitui os registros cartográficos antigos feitos em papel por uma plataforma online que determina o perímetro de cada área através de imagem de satélite. Para o IBAMA, o sistema também é uma forma de atualizar o número de propriedades rurais dos estados. Todos os imóveis rurais serão incluídos no programa com dados de área e também com fotografias. O intuito é identificar também novas propriedades. A Câmara Municipal de Salinópolis abriu concurso para aprovimento de vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Caroline Guimarães tem mais informações. As inscrições já começaram e seguem até o dia 7 de novembro pela internet no site da Coned. O endereço é www.coned.com.br. As provas objetivas estão marcadas para o dia 30 de novembro. O edital com todas as informações está disponível no site e também no quadro de avisos da Câmara Municipal de Salinópolis. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E ainda falando em concursos, a Eletrobras do Acre inscreve para aprovimento de vagas em todos os níveis. Quem tem informações é Caroline Guimarães. A Eletroacre irá selecionar 62 profissionais efetivos e formará cadastro de reserva com 925 posições. Para fazer a inscrição é necessário preencher o formulário no site da Banca Organizadora, que é o Instituto Brasileiro de Gestão e Educação. É o www.ibg.org.br. 5% das vagas são destinadas a pessoas com deficiência e 20% a afrodescendentes. As provas acontecerão no dia 14 de dezembro e as inscrições encerram no dia 11 de novembro. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de saúde. Será lançada hoje em Belterra, na região metropolitana de Santarém, a campanha Quem Procura Cura para rastreamento de casos de câncer coloretal, o terceiro tipo de tumor mais comum no Brasil. A doença atinge o intestino grosso e desenvolve lesões na parede do cólon. A ação será realizada em parceria entre o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, responsável pelo apoio científico e duas empresas que fornecerão os equipamentos necessários à realização dos exames gratuitos. O projeto já existe há dois anos e é desenvolvido em sistemas de mutirões. Estimativas do Instituto Nacional do Câncer apontam que, neste ano, o Brasil registre cerca de 15 mil novos casos de câncer do cólon e reto em homens em mais de 17 mil mulheres. No Dia Nacional do Livro, vamos falar de bibliotecas públicas, locais de divulgação e de estímulo à leitura. Nessa reportagem, vamos conhecer o espaço cultural Nossa Biblioteca, que tem como objetivo estimular a leitura às crianças do bairro do Guamá, aqui em Belém. O Cã-Bá é um bicho muito fedorento, mas... Lucas está lendo a história do ABC do Zoológico, um dos livros que ele mais gosta. Aos 10 anos, ele adora frequentar a biblioteca. Gosto de ler esses livros, mas eu gosto mais de ler o livro que tem aqui. A nossa biblioteca, como é chamado, este espaço localizado no bairro do Guamá, em Belém, incentiva a leitura. Com acervo variado entre livros didáticos, enciclopédias, revistas de bis e contos infantis, o lugar atrai sempre novos adeptos. Eu gosto de ler, fazer violão, o círculo de leitura, bem bacana. Criado há 35 anos, é mantido até hoje por voluntários e parceiros que contribuem com doações de material. No início, o espaço surgiu com a missão de auxiliar as pesquisas escolares e emprestar livros para a comunidade. Mas com o passar do tempo, a nossa biblioteca se expandiu e virou um verdadeiro espaço cultural, que promove atividades lúdicas e de lazer para todos os públicos, inclusive para as crianças. Isso, a gente monta estratégias para atrair a garotada, para que eles possam conhecer e se deparar com a leitura, o que tem funcionado muito. Nós realizamos oficinas de teatro, de música, de violão, tem oficinas de natação, artes marciais. Então a ideia é atrair essa garotada toda para que elas possam também ser apresentadas à biblioteca. E elas participam dessas atividades de promoção, de mediação, de leitura. O público da biblioteca chega a 500 pessoas por mês. E junto com a demanda, cresce a satisfação dos profissionais em incentivar a leitura. Sim, a gente percebe que conseguiu atingir, conseguiu captar a atenção dessa criança, o que é importante. Então, às vezes a gente termina uma história, ela diz assim, lê aquela outra para mim, lê outra. Então ela vai buscando outras leituras. E essa é a intenção, é despertar a curiosidade delas, é despertar o gosto pela leitura. Durante 35 anos de existência, nosso trabalho foi pautado num trabalho voluntário. Então são pessoas jovens da comunidade que vêm, doam parte do seu tempo, porque compreendem que esse trabalho de levar a leitura, de promover o livro, ele é extremamente importante para o crescimento pessoal e também para fortalecer as relações comunitárias. A capital paraense irá receber três oficinas simultâneas. As oficinas são bonecos quadro a quadro, confecção, composição cênica e dramaturgia de animação e drama com corpo. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Os cursos fazem parte da 11ª edição do Festival SESI Bonecos do Mundo, que acontece do dia 29 de outubro ao dia 7 de novembro. Cada oficina oferece 20 vagas com carga horária de 20 horas cada uma. Quem quiser se inscrever ou mesmo obter mais informações, pode ligar para o telefone 4009 5026. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Mais uma sugestão cultural. Quem ainda não teve a oportunidade de visitar a exposição Joias de Nazaré, pode fazer isso até sexta-feira, dia 31 de dezembro. A mostra de peças que homenageia a Nossa Senhora de Nazaré está em exposição no Espaço São José Liberto, aqui em Belém. 18 designers e 23 empresas participaram da produção das peças. O tema da 11ª edição da exposição é Expressões da Fé. Ela é uma coleção que tem uma vertente muito forte. Tanto da questão da cultura nossa, que o sírio é a maior manifestação religiosa, eu acredito, do mundo, mas também é uma manifestação cultural. E a coleção, todos os anos, procura retratar isso. A inspiração, ela vai se renovando. Você trabalha esse tema e os produtos vão sendo gerados. Um workshop foi realizado para preparar os designers. Nós trabalhamos com a fé. Eu procurei trabalhar o sentido mais emocional de cada um designer. Que eles colocassem para fora o sentido da fé, para que a gente conseguisse fazer as expressões da fé que culminou nessa exposição. Então, a partir de algumas dinâmicas de grupo e também técnicas de criatividade, eles conseguiram fazer uma boa produção. Na verdade, foram mais de 140 projetos. Aí você tem uma amostra de 140 projetos que saíram. Ao todo, são 107 peças. A maioria foi produzida à mão, de forma artesanal. E cada artesão imprimiu na sua produção as suas próprias memórias do sírio e a sua devoção à Virgem de Nazaré. As peças, denominadas Janelas do Sírio, traduzem as lembranças de Ivan, que participa da exposição desde 2010. Minha lembrança, eu via, passava, acompanhando o sírio, sempre aquelas janelas enfeitadas, com as toalhas brancas por cima, em Nossa Senhora de Nazaré. Então, quando veio essa oportunidade, apareceu a gente criar um tema como esse, então eu fui para as janelas da fé e criei essa coleção. Para esta designer, a produção artística traduz a fé em Nossa Senhora de Nazaré. É sempre uma satisfação poder participar desse evento tão grandioso para nós, design paraense, é a forma de manifestar o amor que temos a Maria, Nossa Senhora, e poder mostrar o nosso trabalho para os visitantes e para o povo do Pará, o povo paraense que também valoriza muito o nosso trabalho. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri